Olá galera, sejam bem-vindos ao canal Universo da TV Antes de começar o vídeo, curta, comente e compartilhe E se ainda não for inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo Hoje, iremos relembrar a trajetória de Cláudia Raia Fique com a gente, é logo depois da vinheta Iniciou sua carreira em 1983, com uma personagem Carola No esquete Vamos Malhar, do humorístico Viva o Gordo Lá, ficou até 1985 Também em 1985, estreou como atriz em novelas Vivendo Ninon, na novela Rock Santeiro Já em 1986, interpretou Maria Antonieta, na novela Cambalacho Em 1987, viveu Edviges, na novela O Outro Também interpretou Tancinha, na novela Sassaricando Entre 1988 e 1989, participou do programa humorístico TV Pirata, vivendo vários personagens Já em 1990, foi apresentadora do programa musical Globo de Ouro Também interpretou Adriana, também interpretou Adriana, na novela Rainha da Sucata Em 1991, viveu Celeste, na novela Vamp Também participou de um episódio do programa humorístico Escolinha do Professor Raimundo, como Dona Cacilda Já em 1992, interpretou Maria Escandalosa, na novela Deus nos Acuda Também voltou a participar do programa humorístico TV Pirata Entre 1993 e 1995, participou de episódios do programa Você Decide Também em 1995, viveu Engraçadinha, na minissérie Engraçadinha, seus amores e seus pecados Também participou do último capítulo da novela A Próxima Vítima, como a vítima do casamento final Ainda viveu Paola, em um episódio da série A Comédia da Vida Privada Já em 1996, foi apresentadora do programa Não Fuja da Raia Em 1998, interpretou Angela, na novela Torre de Babel Já em 1999, participou de um episódio do site com Sai de Baixo De um episódio da série Mulher E de um episódio do programa Você Decide Também viveu Hortência, na novela Terra Nostra Em 2001, voltou a participar de um episódio do site com Sai de Baixo Também interpretou Michele, em um episódio da série Os Normais Ainda viveu Ramona, na novela As Filhas da Mãe Já em 2002, interpretou Mina, na novela O Beijo do Vampiro Também voltou a participar de um episódio da série Os Normais Em 2003, participou de um capítulo da novela Celebridade E de um episódio da série Sítio do Pica-Pau Amarelo Também voltou a participar da série Os Normais Já em 2004, participou de um episódio da série Sitecom.br Em 2005, viveu Tereza, na minissérie Mad Maria Também interpretou Safira, na novela Belíssima Já em 2006, participou de um episódio do seriado Minha Nada Mole e Vida Em 2007, viveu a vilã Agatha, na novela Sete Pecados Já em 2008, interpretou Donatella, na novela A Favorita Em 2010, participou de um episódio da série A Grande Família Também viveu Jaqueline, no remake da novela Tititi Já em 2012, interpretou a vilã Lívia, na novela Salve Jorge Em 2014, viveu Samanta, na novela Alto Astral Já em 2015, participou de dois capítulos da novela Babilônia Em 2016, também participou como ela mesma da novela Aja Coração Também interpretou Salete, na novela A Lei do Amor Já em 2017, participou como ela mesma do programa humorístico Tá No Ar A TV na TV Também viveu Samira, na série A Fórmula Ainda passou a ser jurada do talent show, Show dos Famosos Em 2019, interpretou Lídia Pantera, na novela Verão 90 Também foi jurada do programa Cultura, O Musical Agora em 2021, ela está cotada para participar da série original do Globoplay Paraíso Perdido E aí, qual dos trabalhos da Cláudia vocês mais gostam? Deixem aqui nos comentários Se ainda não deixou seu like, deixe agora Aproveite e compartilhe também com os amantes da televisão Nos vemos nos próximos vídeos Até mais! E aí